Aê! Jornal Nacional de volta na grade aqui no canal. Quem foi que pediu? Quem foi que pediu? Vocês não ouviram errado, eu fiz uma enquete na semana passada perguntando a vocês o que vocês achavam aí de um retorno do Jornal Nacional. A maioria disse que queria sim o retorno, alguns disseram que não, então por favor saiam daqui. E outros disseram que não sabiam o que era o Jornal Nacional. E bom, basicamente o Jornal Nacional é um jornal diário de segunda a sexta-feira que acontece aqui no canal onde eu conto as notícias do dia pra você, né? Envolvendo música, séries, cinema, entretenimento, essas coisas que a gente é fã em geral. Então de segunda a sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui às 8h30 da noite pra saber as notícias do dia. Hoje mesmo a gente teve o que? Ali Broke de manhã cedinho aterrissando no Brasil. E a Ali, como sempre, muito bolinho, atendeu os fãs no aeroporto, né? No hotel. A própria imprensa tá dizendo que ela é muito gente fina, muito gente boa, muito carismática. Então, nesses próximos dias, vocês devem ver em vários portais por aí entrevistas com a Ali, que veio pra cá pra fazer uma promoção aí do seu single Loki. Loki, Loki, it's really... Quem gosta de Loki, Loki, gente? Pelo amor de Deus, comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Hoje logo cedo também a gente foi agraciado aí com o novo trailer de Homem-Aranha. Homem-Aranha longe de casa. Logo no início do trailer o Tom Holland avisa que o vídeo tem spoilers se vocês não assistiram Endgame. Então assim, o trailer tem bastante spoilers. Eu devo confessar a vocês que, gente, sério, chorei, né? A lágrima caiu aí no início do trailer. Muito legal. Gostei bastante das coisas que vi. Então se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês irem assistir. Lembrando que tem spoilers. Mesmo sendo hoje, né? 6 de maio, o dia aí limite que os próprios irmãos russos deram para spoilers de Endgame. Então a gente tá liberado das spoilers, né? Então se você não assistiu, vocês vão ter que ter mais cuidado ainda para não pegar spoilers de Endgame. E hoje também tá acontecendo, nesse exato momento que deve estar acontecendo, o Meeting Gala, que é um evento aí onde vários artistas famosos vão, né? Gastar um negócio de um dinheiro e vestir roupas aí meio esquisitas para a gente comentar depois. Ontem eu fiz um plantão viadão aqui falando sobre as expectativas do Luke e do Harry, mas muitas outras pessoas também estarão lá, como o Shawn Mendes, né? Que ano passado estava lá com a Hayley, enfim. Então vamos ver como é que vai ser esse ano. E uma coisa que não podia faltar no Jornal Nacional é a lambida do dia. Aquela lambida que a gente escolhe uma pessoa, algum acontecimento para lamber gostoso aqui no canal. E hoje não podia ser diferente. Tinha que ser Liam Payne que postou um videozinho aí, gente. A risada do Liam merece ser a lambida do dia. Sério, gente. O Liam é maravilhoso, é perfeito, é lindo, corpasso. Mas quando ele dá a risada, né? É o ápice aí de toda a beleza. A gente tem que lamber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Não fala, eu quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai jover. Agora, para saber de vocês, comentem aí embaixo as expectativas para o Meeting Gala, as expectativas aí para Homem-Aranha Longe de Casa e sobre a Ale no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo e no próximo jornal. Então é isso. Falou. Já vou. Louie falando sobre o Harry. Louie, kill my mind. Ian, novo motorista do Uber. Harry já finalizou o novo álbum. Isso e muito mais agora, meus amores. Não tô tão viadão. Gente, seguinte, mais um plantão viadão no ar. Tudo bom com você? Tudo bom? Hoje a gente tem muitos refrescos, muitos biscoitos para falar sobre os nossos maravilhosos viadões. Então já se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Já curte aí esse vídeo para saber que vocês gostam do plantão viadão. E já comenta alguma coisa aí embaixo bem legal, como por exemplo, Larry's Real. Mas tá, finalmente a gente tem música nova do Louie, Kill My Mind. É uma baladinha bem rockzinha, pop rock. Com referências aí às bandas que o Louie gosta, né? Action Monkeys, Oasis e outras coisinhas mais que eu nem sei o nome, anjinho. E com o lançamento, né, da música, o Louie deu algumas entrevistas, participou de algumas coletivas. E a gente vai conversar sobre isso agora. Por quê, gente? Olha. Ai, sabe, as antes vivem dizendo... A Luís, as antes vivem dizendo que o Louie nem fala mais com o Harry por causa das Larry Sheepers. Ai, gente, ninguém acredita nessa fic. Nem eles acreditam nessas fics, tá? O Louie, em recente entrevista, disse o quê? Disse que mantém contatos com todos os meninos ainda. Inclusive com o Harry, né? Que já conversou até com o Harry recentemente. E aí o cara até faz a brincadeira lá com o cabelo do Harry, com o novo corte de cabelo. E o Louie, né? Gente, a carinha que o Louie faz, né? Ele já começa a sentir até um fogo, né? Ai, Louie, a gente sabe, Louie. Falou o nome do Harry, o Louie já começa a estar com foguinho nele. E aí ele começa a tirar o casaco, dar risada. Amei essa interação aí, né? O Louie dizendo que talvez o Harry pode até pegar de inspiração no cabelinho dele. Ai, gente, olha. São os refrescos, tá? São os biscoitos. Ele também falou sobre o Liam. Disse que não pôde falar com o Liam no dia do aniversário dele. Mas ligou pra ele sempre. É um dos que ele mais encontra. Até porque ele não podia dizer, né? Que quem ele vê todo dia aí na cama. Gente, eu tenho uma lojinha lá no Instagram. Arroba aquele fã, ó. Já tô vendendo vários CDs, DVDs, livros. Tudo que era meu pode ser seu. Inclusive, tem várias coisinhas da One Direction. Tem os bonecos. Tem álbum. Tem DVD. Tem um monte de coisa. Corre pra ver. O Liam, por sua vez, sempre maravilhoso, né? Sempre apoiando os meninos. Postou até no Story a música do Louie. Pra divulgar, a divulgação tá pesadíssima, gente. Eu, hein? Ó, falando do Liam, talvez vai ter até surpresa do Liam por aí, hein? Tá dando várias entrevistas. Inclusive, pra portais aqui no Brasil. Então, provavelmente, a gente vai ter alguma coisa do Liam aí. Pelo menos, próxima semana ou essas semanas aí que tão vindo. E ontem, postou até uma fotinha. Dizendo que ele era o Uber Liam, né? Um novo motorista de Uber. Pedindo pra as pessoas darem cinco estrelas pra ele. Ô, Liam! Sabe quantas estrelas eu dou pra você, meu amor? Eu dou vinte e sete estrelas. Só quem entende a referência que sabe. Ai, gente, se eu pego um Uber, eu abro ali, vejo que é o Liam que tá dentro do carro. Eu digo, moço, tudo bom? Eu só posso andar se for no colo, tá? Porque, assim, ó, eu tenho medo de andar. Ah, mas tá todo o espaço aí atrás. Espaço aqui na frente. Por que tem que ser... Ai, moço. Você carrega vinte e sete centímetros aí. Não pode me carregar também. Eu, hein? Por favor. Ai, gente, são os fatos, né? Eu, hein? Liam é maravilhoso. Outro que é maravilhoso, a gente nem pode negar, é o Naio, né, gente? Inclusive, ele já lançou aí, tipo, um show, né? Um pocket show, enfim. Uma sessãozinha ali com a música nova. Ele tá mostrando essa música aí pra... Deve ser pra agentes e tudo mais, né? Então, provavelmente, a gente vai ter música dele também, nova. Então, teremos música nova dele. Já temos o do Louie, né? O Harry também disse que já finalizou o álbum e já escolheu o single. Inclusive, o Harry tem várias fotos novas do Harry, gente. Nem sei mais que revista são. Só sei que tá saindo muito de foto. Eu fico maluco. Então, ó, a gente vai ter, provavelmente, quase a One Direction completa, né? O Zayn, gente, por favor. Vocês deixaram o álbum do Zayn?